Olá, seja bem-vindo à nossa primeira teleaula de Direito Empresarial e Direito do Trabalho. Eu sou a professora Natália Branco e essa disciplina, ela tem um elemento muito particular. Além de nós contarmos com seis teleaulas, vocês contam com a presença de duas professoras. Eu, com a frente de Direito Empresarial em três teleaulas e a professora Janaína, que entrará posteriormente com as próximas três teleaulas, ela se responsabilizará com a frente de Direito do Trabalho. Então vocês têm duas professoras, mas a disciplina é uma só. Eu gostaria de destacar que nessa teleaula nós vamos tratar de alguns temas muito interessantes, vamos tratar sim do conceito de empresário, as obrigações do empresário, mas também vamos abordar alguns conceitos preliminares do estudo do Direito, conforme está destacado neste slide que eu vou demonstrar aqui para vocês. Acompanhem comigo, por favor. Vejam que aqui nós temos o objetivo dessa teleaula, conforme eu destaquei para vocês, mas antes de nós adentrarmos nesses aspectos, eu gostaria de compartilhar uma obra que está aqui na Câmara de Documentos, que é a obra do professor Tarcísio Teixeira, Direito Empresarial Sistematizado. Essa obra eu utilizei como uma referência para esta teleaula de hoje, ela é claro, ela não é obrigatória, a leitura obrigatória é sim o livro da disciplina que está disponibilizado para leitura. Essa sim é a leitura obrigatória, o livro da disciplina. Mas esse livro que eu fiz questão de colocar aqui na Câmara de Documentos e demonstrar para vocês, é uma leitura complementar, caso você tenha interesse em abranger um pouco mais, em fazer uma leitura um pouco mais extensiva no que diz respeito ao estudo do Direito Empresarial. Na próxima teleaula eu vou apresentar outras obras também que eu utilizei como referência, para que você tenha o conhecimento dessas obras, para que você veja quais são as obras que eu utilizei, caso você tenha interesse em ampliar um pouco mais o seu estudo, não que seja obrigatório de maneira alguma. Essa obra ela tem uma particularidade, ela trabalha com alguns elementos de comércio eletrônico, então caso essa seja a sua área, esse livro ele tem essa particularidade. Não são todas as obras de Direito Empresarial que trazem esses elementos de comércio eletrônico, essa é uma particular que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Bem, em relação à nossa teleaula, eu gostaria de começar discutindo com vocês o conceito de Direito. E talvez você esteja pensando, ah professora, para que estudar Direito, Direito Empresarial, Direito do Trabalho, se eu precisar, se eu tiver algum problema nessa área de Direito, eu contrato um advogado. É claro, se necessário for, muitas vezes a presença, a contratação de um advogado é mesmo imprescindível, mas o conhecimento de algumas questões preliminares de Direito pode auxiliá-lo na tomada de decisões estratégicas, até mesmo evitando que se chegue a uma situação que se precise até mesmo contratar um advogado, evitando uma situação embaraçosa, uma situação dificultosa. Além disso, nós não vamos tratar aqui questões tão somente instrumentais, que são importantes, questões estratégicas na tomada de decisão no exercício da profissão. Nós também vamos tratar de questões relativas à cidadania, ao papel do empresário no exercício da atividade empresarial cidadã, que muito tem a ver com responsabilidade social, que é uma temática que vocês já vêm estudando. Então, vejam como as disciplinas que vocês têm estudado têm uma conexão, vocês podem verificar a conexão desse estudo do Direito que aqui está sendo proposto com outras disciplinas que vocês também têm estudado. E isso também vem à tona, vocês vão verificar com mais clareza na produção textual que vocês vão realizar. Então, é essa a proposta que nós temos. Em relação ao conceito de Direito, eu gostaria de convidá-los a fazer uma verificação no próximo slide. Acompanhem só. Nós temos aqui um conceito do professor Miguel Reale. Ele diz o seguinte, que o Direito é, por conseguinte, um fato, um fenômeno social, ele não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Ao fazer uma análise desse conceito de Direito aqui do professor Miguel Reale, ele faz uma conexão, uma ligação do Direito com a sociedade. O Direito como um fato, um fenômeno social, algo que está relacionado, que não existe senão na sociedade. Miguel Reale, inclusive, chega a afirmar que a norma jurídica, o Direito, quando ele é produzido, ele leva em consideração vários fatores sociais, como, por exemplo, fatores de ordem econômica, política, política, social, religiosa, todos esses fatores que nascem e que surgem, que estão relacionados com a sociedade. Mas o conceito de Direito, ele não é unívoco, ele não é único. Existem embates calorosos dentro do estudo do Direito a respeito do próprio conceito de Direito. O que eu estou afirmando aqui para vocês é que no Direito não existe sequer um consenso do significado de Direito. Um exemplo é o posicionamento de Hans Kelsen. Hans Kelsen, ele afirma que o Direito é tão somente norma, não tem relação alguma com a sociedade. É uma norma fria, é Direito posto, é aquilo que deve ser seguido pela sociedade, não levando em consideração fatos e fenômenos sociais. Não se trata de certo ou errado, não. Nós não temos como afirmar se Miguel Reale está certo, se Hans Kelsen está certo, ou se outros doutrinadores não existem. Então, somente esses dois posicionamentos, não. Existem vários outros autores e os debates, eles são intensos. Mas o que é importante é que vocês saibam que o conceito de Direito não é unívoco, não é único. Existem embates doutrinários e aqui eu trouxe para vocês dois conceitos muito importantes, muito discutidos e inclusive contrapostos do conceito de Direito. Além dessa questão do que é Direito, se Direito nasce ou não, se tem conexão com a sociedade ou não, e aí vocês podem se posicionar. Olha, eu concordo com Hans Kelsen, eu concordo com Miguel Reale. É importante que vocês, de repente, definam um posicionamento, pensem um pouco mais além, se Direito está relacionado com a sociedade ou não. É importante que vocês reflitam a respeito disso. Mas e que pese esse conceito de Direito, nós temos uma subdivisão, uma subdivisão das áreas jurídicas e é muito importante que vocês conheçam. É claro que o Direito, se nós pensarmos bem, ele é uno. Do mesmo jeito que nós estamos falando que o Direito, ele tem uma conexão com outras áreas dos saberes que vocês estudaram até então, tem conexão com a ciência sociais, tem conexão com a economia, com a política e tantas outras áreas, e até mesmo com áreas específicas de administração de empresas, conforme nós vamos ver, o Direito, ele, por si só, ele é uno, ele é complexo, ele é interligado. Mas com fins didáticos, nós realizamos uma divisão entre Direito Público e Direito Privado. Vejam no próximo slide um esquema para delimitar essa diferença, essa classificação acadêmica que nós realizamos. Então, na esfera do Direito Público, nós temos como exemplo, eu destaquei algumas disciplinas para exemplificar, existem mais disciplinas, né? Mas as mais comuns, a que nós mais temos contato. O Direito Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito Processual, o Direito Penal, o Direito Tributário, o Direito Financeiro, o Ambiental, o Previdenciário, todos esses elencados como na área do Direito Público. Porque o Direito Público, ele tem como finalidade regular interesse da sociedade. E por isso, quando uma relação de Direito Público é constituída, nós percebemos a presença do Estado. O Estado sempre presente nessas relações de Direito Público. Por isso que nós falamos que quando existe uma relação de Direito Público constituída, esta relação, ela tem uma característica. Ela é constituída de maneira vertical. E o Estado sempre ocupando essa hierarquia superior em relação ao indivíduo. Por quê? Porque se você estiver pleiteando alguma coisa, estiver numa relação jurídica contra o Fisco, contra a Previdência, contra a Administração Pública, sempre o Estado representando o interesse público, ele tem prevalência. Porque ele está posicionado de uma maneira hierarquicamente acima do que o indivíduo. E por que ele tem esse privilégio? Porque de acordo com a lei, o Estado está sempre representando o interesse da coletividade, o interesse público em detrimento do interesse do particular. Um exemplo muito clássico para nós entendermos aquelas ações de desapropriação. Imaginem que o Estado tem interesse em desapropriar o terreno de um indivíduo para ali, é o local estratégico interessante para que se torne uma escola, um hospital, uma creche, ou que de repente por ali passe uma rodovia, uma estrada, aquele indivíduo, ele pode até ter um certo apego à sua casa, ou de repente ele acabou de fazer uma reforma naquele lugar. Ele sempre viveu naquele local, foi o pai dele que construiu aquela casa, aquele local tem valor afetivo. Não interessa, porque existe um interesse público que o Estado está representando. Então vejam que ali, claro que se essa desapropriação, ela seguir os termos da lei, se ela for legal, a única coisa que o indivíduo poderá discutir numa ação de desapropriação, será o quanto um indenizatório, e não outros aspectos, porque o Estado estará representando o interesse público. Porque nós temos aqui uma relação que está constituída de maneira vertical. Vejam só, diferente de uma relação de direito privado. Vamos voltar ao slide. Uma relação de direito privado, ela já é constituída de maneira horizontal. Aqui, via de regra, nós temos a presença de particulares indivíduos. Via de regra, o Estado não figura nessa relação. Nós estamos falando aqui de regra geral. Então nós temos particulares aqui. Nós não temos a prevalência do interesse público. Aqui, o princípio que rege essa relação é o princípio da igualdade. Perdão, faltou um A aqui. Igualdade. Dentro dessa relação que é constituída, nós temos o indivíduo pleiteando um direito. Quais são as áreas mais comuns que nós verificamos esse tipo de situação? São áreas do direito civil, do direito empresarial, do direito agrário, do direito do trabalho, são áreas de direito privado. Imaginem um contrato de locação empresarial, no qual há a discussão de uma... é por meio de uma ação renovatória do contrato de locação, em que dois particulares fazem essa discussão. Vejam que diante de uma situação como essa, o juiz levará em consideração o direito que está regendo essa situação, o direito que é voltado para uma situação entre particulares, a lei que trata dessa situação, a produção de provas, testemunhas, uma série de situações que vai regular essa situação de maneira horizontal e não vertical. E aí sim nós temos constituída uma relação de direito privado. Além disso, outro aspecto muito importante para nós compreendermos o direito de uma maneira geral, para posteriormente nós entendermos o direito empresarial. Esses elementos que nós estamos tratando de direito de uma maneira geral, eles são importantes para nós compreendermos o direito empresarial, que nós já vamos tratar na sequência. Vejam comigo no próximo slide, uma questão muito importante, que trata da hierarquia das normas. No ordenamento jurídico brasileiro, muitas leis são produzidas. Aqui no Brasil nós não temos ausência, insuficiência de normas, né? Nós temos uma produção normativa muito grande. Claro, isso não significa que nós temos leis tratando de vários temas, né? Existem temas que existe uma ausência normativa, mas de uma maneira geral, nós temos aí uma produção normativa em relação a outros países que é bem vigorosa, né? E dentro dessa produção normativa, nós temos lei complementar, lei ordinária, medida provisória, resoluções, portarias, uma série de normas e também a norma constitucional, né? Que está prevista na Constituição Federal. Disso tudo, o que eu quero que vocês compreendam e o que eu quero que vocês levem? Que dentro do ordenamento jurídico brasileiro existe uma organização hierárquica na qual a Constituição Federal ocupa o topo dessa organização. Por isso que a Constituição Federal, ela é conhecida como a lei maior. Ela é a lei das leis. A Constituição Federal, ela rege todo o ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que se alguma lei for produzida, se alguma norma entrar em vigor e ela for contrária ao que está escrito na Constituição Federal, ela vai ser considerada inconstitucional, ou seja, contrária à Constituição Federal. E uma vez sendo considerada inconstitucional, ela deverá ser removida, extirpada do ordenamento jurídico brasileiro. Ela deixa de existir, porque aqui a norma superior, a que é hierarquicamente superior é a Constituição Federal. A Constituição Federal que tem em seu bojo, que tem em seu conteúdo uma série de direitos e garantias fundamentais voltadas ao cidadão. Então, vejam que tudo aquilo que é produzido na Constituição Federal, ela tem reflexo em todas as áreas do direito. Se uma norma de direito empresarial for produzida, ela deve estar compatível com a Constituição Federal. Se uma norma de direito penal for produzida, ela deve estar compatível com a Constituição Federal e assim sucessivamente em todas as áreas do direito. Então, vejam que a norma constitucional, ela transita em todas as esferas do direito, seja ele do direito público ou privado. Isso é muito importante que vocês compreendam, essa questão da hierarquia da norma constitucional e percebam o peso que tem no ordenamento jurídico uma norma constitucional. Além dessa questão da Constituição Federal, para nós terminarmos essa parte preliminar, eu também gostaria de destacar elementos referentes à repartição dos poderes nesse próximo slide. Acompanhem comigo a teoria da separação dos poderes. Montesquieu, em 1748, numa obra chamada O Espírito das Leis, desenvolveu essa teoria da separação dos poderes, que ao longo do tempo ela foi melhor desenvolvida. E essa teoria, ela é tão relevante, ela é tão importante, que várias constituições de várias nações foi incorporando. O Brasil incorporou não só na Constituição de 88, que é a Constituição vigente, a nossa Constituição agora em vigor é a Constituição de 1988. É claro que de 88 para cá, ela passou por uma série de alterações mediante um procedimento que nós chamamos de emenda constitucional e ela passa por essas alterações justamente para se ajustar à sociedade e aí nós voltamos àquela discussão a respeito do conceito de direito. Será que o fato da Constituição ter que passar por emendas para se ajustar às modificações da sociedade, será que isso não demonstra que a norma tem uma relação com a sociedade conforme demonstrou Miguel Reale? Então fica aí para nós pensarmos a respeito disso. Mas lembrando que não tem certo ou errado não, isso é uma questão mais filosófica mesmo. Mas voltando aqui para a separação dos poderes, vamos voltar a essa discussão. Então, lá no artigo 2º da nossa Constituição Federal vigente, nós temos o seguinte texto, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Então eles têm independência, porém eles preservam a harmonia. O legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes legislativo, executivo e o poder judiciário, cada um deles possuem funções típicas e atípicas. Funções típicas são aquelas funções próprias, aquelas funções específicas de cada poder. Cada um desses poderes possuem funções próprias que estão previstas lá na Constituição Federal. Mas além dessas funções próprias, atipicamente, em caráter excepcional, é possível que eles venham a exercer funções de outros poderes. Quando, professora? Quando a Constituição Federal permitir. Vejam que é tão restrito, é tão específico, que a Constituição Federal vai definir quais são as funções típicas e a própria Constituição Federal vai definir em quais circunstâncias esses poderes podem exercer funções atípicas. No próximo slide, nós vamos mencionar as funções típicas do poder legislativo. O poder legislativo, ele pode, ele deve tipicamente elaborar normas gerais e abstratas. Então, o que ele faz é elaborar leis. Essa é a função típica do poder legislativo. Além de elaborar leis, ele também fiscaliza o poder executivo. Ele também possui funções atípicas. Atipicamente, o poder legislativo pode, por exemplo, atipicamente executar algumas políticas, atipicamente pode dizer o direito a exercer funções próprias de outros poderes, mas isso nós termos da Constituição Federal. É muito restrito. Nós vamos, na nossa teleaula, nos fixar nas funções típicas. Tipicamente, o que o poder legislativo faz? Fiscaliza o executivo, mas principalmente o que nós vemos mesmo é a produção legislativa. Quem faz lei é o poder legislativo. Pode o judiciário elaborar lei? Pode atipicamente, porque tipicamente quem faz é o legislativo. E faz em nível federal, lá no Congresso Nacional, por meio dos nossos deputados federais e senadores. Em nível estadual, por meio dos deputados estaduais. E em nível municipal, por meio dos nossos vereadores, é essa função típica dos nossos representantes que nós elegemos. O poder executivo também possui função típica. A função típica do poder executivo é governar e administrar a máquina pública. Então, vejam que o poder executivo, ele administra o dinheiro público. E por meio dessa administração do dinheiro público, ele executa políticas públicas. Também exerce funções atípicas nos termos da Constituição Federal. Nós temos representantes do poder executivo em nível federal, que é o presidente da República. Em nível estadual, o governador. E em nível municipal, o prefeito. E aqui sim, nós temos uma estrutura do poder judiciário, cuja função típica do poder judiciário é dizer dizer o direito. O poder judiciário diz o direito. É ele quem vai decidir, seja um conflito, uma lide, ou ele diz o direito que um cidadão pleiteia perante o poder judiciário, que não precisa ser necessariamente uma lide. Ele pode, de repente, pleitear um alvará, uma autorização, e quem diz o direito, se aquele indivíduo tem o direito, tem o acesso a um determinado alvará, por exemplo, é o poder judiciário. Então, ele diz o direito. E aqui nós temos uma estrutura, essa dizer o direito é a função típica, o que não significa que não existam também funções atípicas. E aqui nós temos toda uma estrutura que é um pouco complexa do poder judiciário. Aqui nós temos, na base, a primeira instância do poder judiciário. Aqui nós temos aquele juiz de direito, lá no município, que você vai até o fórum e protocola uma ação judicial. Aqui nós temos o juiz federal, lá na cidade mesmo, que você comparece e faz o protocolo da sua ação, que tem competência federal. Aqui são as ações, não federais, mas comuns. Aqui são os juízes do trabalho, você vai lá na vara do trabalho, ajuiza a sua ação, aqui a justiça eleitoral e aqui a justiça, o juiz militar. Vejam que, se eventualmente, aquele indivíduo que ajuizou a ação venha a perder a ação e se dentro dos termos da lei for possível, é provável, é possível que ele venha a recorrer para uma segunda instância. E aqui, então, ele pode submeter de novo a sua ação ao tribunal de justiça. Nesse caso, ele vem ao tribunal de justiça, aqui ele pode submeter a reanálise ao tribunal regional federal. Nesse caso, ao tribunal regional do trabalho, vejam que cada vara, cada matéria tem o seu tribunal competente. Tribunal regional eleitoral, no caso da justiça militar, nós não temos aqui logo um segundo grau e já sobe direto para o superior tribunal militar. Agora, as matérias da justiça comum, que aqui são, que iniciaram na justiça, no juiz de direito e na justiça federal, elas são submetidas ao superior tribunal de justiça. Porque nós chamamos aqui de justiça comum. Por que é comum? Porque ela não é especializada, como, por exemplo, a justiça do trabalho. A justiça do trabalho, ela só trata de matéria trabalhista, por isso que ela é especializada. E aqui sim, a matéria sobe para o tribunal superior do trabalho. Assim como a justiça eleitoral também é especializada, ela sobe para o respectivo tribunal. E assim como também a justiça militar é especializada. Agora, se nós mais uma vez subimos um processo para análise e eles tratarem de matéria constitucional, tão somente se a discussão for constitucional, é que esses processos, todos eles, porque a Constituição transita em todas as áreas, é que eles podem ser analisados pelo Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião da Constituição Federal. Aqui ao lado nós temos o CNJ. O CNJ, ele fiscaliza o poder judiciário, para que ele cumpra todos os seus deveres, também ele exerce uma função de controle administrativo e financeiro no poder judiciário. Mas a função típica mesmo do poder judiciário é dizer o direito e ele diz o direito por meio dessa estrutura organizada que nós acabamos de analisar e por meio também do exercício desse duplo grau de jurisdição no qual é possível que o indivíduo, que o cidadão recorra das decisões e submeta aos tribunais para reanálise. É esse que é o sistema que nós adotamos aqui no poder judiciário. E diante disso tudo, dessa parte preliminar que nós vimos a respeito do direito, eu gostaria de propor uma reflexão para você nesse próximo slide. Você consegue identificar de que modo os poderes executivo, legislativo e judiciário no exercício de suas funções típicas. Então, o executivo executando políticas públicas, o legislativo elaborando as suas leis e o judiciário dizendo direito. De que maneira eles participam, eles influenciam no cotidiano do empresário. Pensem nisso, mande a sua contribuição que eu volto dentro de alguns segundos. Obrigado. Bem, o que é importante nós destacarmos nessa reflexão que foi proposta é que o legislativo, ao elaborar normas, é claro que ele também elabora normas de direito empresarial, matéria de direito empresarial, normas voltadas ao microempreendedor individual, a EIRELI, a Sociedade Anônima, conforme nós vamos verificar lá na terceira teleaula. Então, é muito importante que nós, no nosso papel de cidadão, não só em relação à matéria de direito empresarial, mas em todas elas, nós possamos estar atentos ao exercício do poder legislativo na sua função típica de legislar. Que tipo de lei o poder legislativo tem produzido? Será que ela é eficiente? Será que ela atende aos anseios da sociedade? Também em relação ao poder executivo, quais políticas públicas têm sido executadas? Será que, de fato, elas atendem à nossa sociedade? Porque vejam que os representantes que nós temos são eleitos por nós. Então, é muito importante que nós possamos acompanhar todo o exercício dos nossos representantes por meio de suas funções típicas. E também, em relação ao poder judiciário, que diz o direito, as decisões reiteradas do poder judiciário, elas formam uma tendência em relação às decisões que são tomadas. Essas tendências dos tribunais, será que elas são compatíveis? Será que elas atendem à finalidade social? Será que elas são sensatas? Será que elas são compatíveis? Então, será que elas são constitucionais? E nós sempre esperamos que sim, que haja essa compatibilidade? Mas é importante que nós estejamos sempre atentos. E em falar em constitucionalidade, nesse momento, nós vamos tratar de um princípio muito importante na Constituição Federal, que é a livre iniciativa. Lembra que eu comentei que aquilo que está previsto na Constituição Federal traz um peso muito importante? Então, é exatamente isso que nós vamos ver. Um direito que é seu, que é meu, que é de todos nós cidadãos e que está voltado ao direito de empresa. Acompanhe comigo no próximo slide essa questão da livre iniciativa. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, está escrito que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, do Distrito Federal e ela constitui-se Estado Democrático de Direito. E ela tem como fundamentos. Então, vejam o que esse texto está falando. Que a República Federativa do Brasil, ela tem fundamentos essenciais. Isso está no artigo 1º da Lei Maior. Quais são os fundamentos da República Federativa? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político e vejam o que está destacado no artigo 4º. Os valores sociais do trabalho ao lado da livre iniciativa. O que é livre iniciativa? Livre iniciativa é o direito que eu, que você e que todos nós temos de exercer o direito de empresa. E esse direito de exercer a empresa, o direito de ser empresário, empreendedor, ele está ao lado dos valores sociais do trabalho. Por quê? Porque vejam que à medida que você exerce o seu direito de empresa, você possibilita, você abre espaço para que o outro indivíduo que não exerce esse direito de empresa necessariamente, ele tenha um espaço como empregado no mercado de trabalho. Mas à medida que você emprega o outro, é importante que você faça valorizando, tendo em vista os valores sociais do trabalho. Então, o exercício de empresa, ele caminha junto com valores sociais do trabalho. Você pode exercer o seu valor de empresa? Deve, é o seu direito constitucional, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Mas quando você fizer, valorize o trabalho, fique atento aos valores sociais do trabalho. Prova disso, e para reforçar esse artigo primeiro, nós temos o artigo 170 da Constituição Federal, que tem uma importância muito grande para nós. Vejam só que interessante no próximo slide. O artigo 170 da Constituição Federal traz o seguinte texto, que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social observados os seguintes princípios. Vamos dar uma pausa aqui. Nós estamos vendo o caput do artigo 170. O que é caput? caput é o texto principal. O texto principal do artigo 170 está nos dando uma informação que a ordem econômica e economia no Brasil ela tem um fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Olhe de novo esses fundamentos juntos valorização do trabalho humano e livre iniciativa que tem uma finalidade muito importante que é assegurar a todos todos nós brasileiros existência digna porém para isso é importante observar alguns princípios. Olha o que o artigo 170 está falando vamos vamos tratar disso de maneira mais clara eu você temos o direito a exercer atividade empresarial e não é qualquer direito não esse direito é um direito constitucional é o direito que a lei maior está nos dando isso significa que se qualquer norma for produzida no sentido de retirar de você e de mim esse direito essa norma é inconstitucional porque a lei maior está nos dando esse direito todavia esse direito ele deve caminhar ele está conectado com valores sociais do trabalho quando eu quando eu exerço esse direito eu devo exercê-lo junto com valores sociais do trabalho quando eu empregar um indivíduo eu devo estar atento às normas trabalhistas aos valores sociais do trabalho é muito importante esse detalhe todavia a constituição federal está falando o seguinte você pode exercer direito de empresa porque quem move a ordem econômica quem move essa engrenagem da economia não é a iniciativa pública não quem faz isso é a iniciativa privada é a iniciativa privada que circula bens e serviços é a iniciativa privada que vai recolher os impostos é ela quem vai empregar o indivíduo então toma esse direito de empresa é seu e é um direito constitucional mas tem limites para o exercício vamos verificar quais são os limites constitucionais para o exercício de empresa primeiro soberania nacional pode exercer direito de empresa mas olha soberania nacional como limite não cuidado para não ferir soberania nacional propriedade privada função social da propriedade livre concorrência olha a defesa do consumidor de olho no CDC no código de defesa do consumidor tema da nossa próxima teleaula muito cuidado com a defesa do meio ambiente com normas de ordem ambiental que será o foco dessa nossa teleaula também outro limite outro cuidado a redução das desigualdades regionais e sociais é importante que ao exercer o direito de empresa eu fique atento no meu papel de empresário a redução das desigualdades regionais e sociais e também a busca do pleno emprego em contrapartida o estado dará tratamento favorecido para empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte então você empresário não fique ressentido com as empresas de capital nacional de pequeno porte porque elas terão tratamento favorecido justamente para que elas consigam entrar no mercado de trabalho e ali se manter então vejam que nós temos esses limites esses princípios constitucionais que devem ser observados que estão previstos na Constituição Federal que trazem essas limitações ao exercício de empresa gostaria de tratar cada um deles com vocês mas não será possível dentre esses eu selecionei a defesa e a proteção do meio ambiente é o tema da produção textual que vocês vão fazer e também é um tema assim como os outros mas é um tema também extremamente relevante para a ordem econômica para a sociedade para o desenvolvimento social foi o tema selecionado para essa teleaula antes de nós prosseguirmos com esse tema eu gostaria de convidá-los para assistir um vídeo que vem na sequência e a preocupação com o meio ambiente com os recursos esgotáveis não é uma novidade mas nos últimos tempos setores estratégicos estão voltados para essa realidade movidos por uma espécie de onda o empresariado está despertando para um novo conceito a chamada economia verde que significa lucro com sustentabilidade que tal aproveitar madeira de demolição ou reflorestamento no mobiliário utilizar a ventilação cruzada para acelerar a renovação do ar e com isso dispensar o uso do ar condicionado ou até vestir os funcionários com tecidos que utilizam a fibra do pet em sua composição e assim retiram do ambiente duas garrafas plásticas mas afinal o que é ser uma empresa sustentável o modelo de sustentabilidade é baseado em pequenas ações que vão desde a economia de energia a reciclagem do lixo e também a substituição das lâmpadas das convencionais pelas florescentes pequenas ações e atitudes que refletem no futuro no bolso do empresário seja pela economia que elas geram ou pela preferência do consumidor que enxerga nelas um diferencial que a gente tem esses valores e valores não são coisas que voltam atrás né a gente se a gente tem esse valor a gente não tem como a gente mudar de ideia é uma coisa que é está todo mundo falando não tem não tem como negar uma coisa que é é o desenvolvimento de uma nova mentalidade mais do que ter a caixa de papelão como alternativa ao uso da sacola plástica ou box coletor de pilhas e baterias oferecerá aos clientes um carrinho de compras fabricado com 250 garrafas PET e fibra vegetal é uma atitude que agrada muita gente acho muito interessante porque nós não estamos utilizando metal que depois vai enferrojar e ficar no solo poluindo todo o meio ambiente porque ele é mais leve do que o outro ele roda melhor e desliza mais fácil acho que é mais prático já nesta gráfica as impressoras trocaram os tradicionais tôneres de tintas pela cera as sobras viram lápis de cera para as crianças qualidade de impressão idêntica mais barata ela custa no máximo 99 centavos contra 1 real e 80 centavos da laser e com o mérito de ser menos prejudicial ao meio ambiente eu não vou passar por esse mundo e deixar tudo sujo pelo contrário hoje meu trabalho é tentar reverter isso sabendo disso essa empresa vende ideias sustentáveis mais do que utilizar lâmpadas fluorescentes e monitores de LED para gerar economia de energia ser sustentável exige preocupação também com o capital humano cadeiras e mesas ergonomicamente adequadas seguem as normas de saúde e segurança do trabalho fazendo da sustentabilidade um capital da empresa o mercado hoje quer que a empresa seja sustentável ele quer que a empresa seja responsável com a sociedade ele quer que a empresa seja responsável pela saúde e segurança dos seus colaboradores e seguindo esse tripé o social fica por conta das ações educativas este vídeo no youtube mostra o trabalho dos funcionários com crianças de 4 a 9 anos o projeto chamado semente ecológica incentiva de forma lúdica o pensamento sustentável nos pequenos falar em sustentabilidade é falar em lucro para os empresários e para o planeta o programa de sustentabilidade hoje é ao contrário né do que algumas empresas ainda pensam na verdade ele ajuda a empresa a crescer é bom para o meu negócio primeiro porque eu estou cuidando de um de um presente não só falo muito de cuidar do futuro mas a gente está cuidando do presente para a gente poder ter um futuro interessante não e voltando ao texto da constituição federal que tem toda a conexão com esse vídeo que nós acabamos de verificar então gostaria de convidá-los a voltar para o slide para nós fazermos essa análise eu fiz a junção do caput que é o texto principal com o inciso que trata da defesa do meio ambiente então vamos ler novamente na sequência olha o caput a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social observados os seguintes princípios qual princípio nós estamos analisando a defesa do meio ambiente inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação aqui surge então uma tarefa constitucional muito importante e também fica de reflexão para vocês a busca constitucional é conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente a constituição como lei maior ela traz sim no artigo 170 o direito de empresa e também essa limitação ao direito de empresa você pode exercer o direito de empresa mas não será de qualquer jeito você tem que preservar tem que cuidar do meio ambiente mas também nós temos além disso o artigo 225 da constituição que preleciona que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado porque o meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público é a coletividade nós sempre temos uma tendência a jogar para o poder público mas olha o 225 também colocando a coletividade na responsabilidade quem é a coletividade? eu você sociedade civil organizada empresários todos nós juntos ao lado do poder público é nossa responsabilidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações e aqui nós temos uma conexão do meio ambiente com o princípio da dignidade da pessoa humana a dignidade da pessoa humana que é um valor indisponível essencial para o mínimo existencial do indivíduo nós temos aqui uma gravura de algumas pessoas caminhando sobre o esgoto a céu aberto e aqui nós temos uma afronta ao meio ambiente e aqui eu questiono será que é possível será que nós verificamos nessa gravura o princípio da dignidade da pessoa humana sendo preservado será que essas pessoas estão vivendo de maneira sadia com qualidade de vida será que a dignidade da pessoa humana dentro desse panorama dentro desse ambiente aqui representado na gravura claro que não e é por isso que nós temos esses limites políticas públicas em matéria de meio ambiente que são sim desenvolvidas várias a título de exemplo nós temos resoluções que tratam do tema resolução do CONAMA por exemplo trazendo a importância de estudo de impacto ambiental em relação a algumas atividades empresariais que são desenvolvidas como por exemplo não são todas as atividades que precisam passar por estudo de impacto ambiental mas algumas atividades que são consideradas nocivas ao meio ambiente como por exemplo instalação de ferrovias rodovias hidrelétricas oleodutos gasodutos muitas vezes muitas vezes não precisam passar por esse estudo de impacto ambiental que realizam um estudo para averiguar o impacto que aquela atividade vai trazer ao meio ambiente que ela pretende se instalar e busca verificar possibilidades de reduzir justamente buscando essa tarefa constitucional que é conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade então esse é o grande desafio que fica aqui para a nossa geração para também preservar o meio ambiente para as futuras gerações é um desafio que todos nós temos e que você empresário também tem agora em falar empresário nós estamos falando tanto no empresário e até agora nós não fizemos uma definição do que é empresário empresário está definido no 966 do código civil é uma definição muito recente ela foi realizada a partir da reforma do código civil em 2002 até então nós tínhamos o código comercial que por influência como herança do código napoleônico não definia empresário ele definia comércio e o comércio ele era atrelado ao conceito de mercância de mercadoria então vejam que antes atividade comercial era aquela que tinha uma ligação com mercadoria então nessa concepção antiga antes de 2002 o comerciante era aquele que lidava com mercância com mercadoria e essa definição ela foi se tornando um tanto restrita ao longo do tempo porque aquele indivíduo que realizava transporte de mercadorias vamos imaginar aquele indivíduo que transportava frutas que transportava roupas ele era considerado um comerciante porque a fruta a roupa ela se enquadrava no conceito de mercância mas aquele indivíduo aquele que transportava pessoas ele ficava excluído do conceito de comerciante porque pessoa não é mercadoria e assim aquele indivíduo ele não poderia se socorrer ele não poderia ficar sob a proteção do código comercial esse é um exemplo de vários outros ao longo do tempo com a evolução da sociedade o código comercial ele foi ficando restrito várias atividades foram desenvolvidas e ficaram fora dessa proteção do código comercial em 2002 nós tivemos uma reforma o código comercial foi parcialmente revogado nós temos ainda parte dele vigente principalmente no que se trata das disposições marítimas mas o conceito mesmo de empresário está previsto no código civil no 966 a partir do 966 nós temos várias disposições de matéria de direito empresarial nós não temos agora a definição de mercância mercadoria nós definimos a atividade o que está sob a proteção de direito empresarial ou não a partir de como a atividade é exercida isso é fruto da teoria da empresa uma teoria italiana da década de 40 antes o que nós tínhamos vigente era a teoria dos atos de comércio não existe mais aqui no Brasil teoria da empresa agora vamos verificar o conceito de empresário no 966 acompanhe comigo no próximo slide aqui embaixo nós temos o texto completo do 966 gostaria que você acompanhasse a leitura considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços olhando no primeiro momento parece uma definição muito simples mas não é porque cada uma dessas atividades dessas palavras que eu deixei grifada cada uma dessas palavras que estão grifadas elas trazem um significado um pouquinho mais detalhado que nós precisamos desmembrar primeiro o que significa atividade profissional aquela exercida profissionalmente é aquela atividade que deve ser exercida com habitualidade com frequência para exemplificar vamos imaginar a situação o fato de eu vender o meu carro uma vez na vida duas ou três vezes não faz de mim uma empresária porque isso ocorreu de maneira intermitente uma vez ou outra o empresário não o empresário ele exerce uma atividade de maneira frequente habitual lembrando que esses requisitos que nós estamos analisando para que eu consiga configurar caracterizar o empresário eles devem estar presentes de maneira cumulativa todos eles conjuntamente não é um ou outro não todos eles presentes além de habitual essa atividade deve ser econômica exercida de maneira econômica vamos voltar ao slide para vocês acompanharem essa atividade tem que ser econômica ou seja ela deve ser realizada com intuito lucrativo cuidado eu não disse que a atividade deve ser necessariamente lucrativa existe uma grande diferença se o legislador dissesse que empresário é aquele que obtém lucro ele seria muito maldoso porque quantos empresários levam tempo para obter lucro em sua atividade ou que eventualmente passam por uma crise e deixam de ter lucro em sua atividade muito maldoso seria o legislador ele não disse isso a atividade econômica é aquela que tem finalidade intuito lucrativo o empresário ele exerce a atividade de maneira profissional habitualmente porque ele busca lucro então tem esse intuito desejo vontade de se obter lucro esse é o alvo dele diferente de entidades com cunho assistencial como por exemplo ONGs igrejas que tem uma finalidade assistencial essas não fazem com intuito lucrativo mas com intuito de ajudar o próximo de melhorar a sociedade o intuito é outro nós não estamos falando de resultado mas sim de finalidade de intuito além disso voltando ao slide também gostaria de destacar que a atividade ela é voltada ela ela perdão ela deve ser realizada de maneira organizada ou seja é aquela atividade que vai articular fatores de produção como por exemplo capital mão de obra insumos tecnologia todos esses fatores de produção devem ser articulados devem ser organizados para que a atividade empresarial seja exercida além disso também deverá haver produção ou circulação de bens ou de serviços destinados voltados ao mercado de trabalho e não para consumo próprio porque se for para consumo próprio irá comprometer esse aspecto aqui né porque precisamos lembrar que a atividade deve ser econômica deve ter intuito lucrativo e assim nós conseguimos caracterizar o empresário definir quem é esse empresário de acordo com o artigo 966 todavia lá no parágrafo único desse artigo nós temos uma exclusão vejam que está escrito que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica literária ou artística olha só o que o legislador está dizendo que ainda que você tenha todos os requisitos do 966 ainda que você encontre um indivíduo que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços se ele exercer profissão intelectual de natureza científica se ele se ele for médico dentista veterinário ou literária se ele for professor escritor jornalista ou artística se ele for ator cantor malabarista ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores ainda que ele tenha empregados ele não vai ser considerado empresário não vai ser considerado empresário professora por que? porque simplesmente o legislador excluiu não temos uma justificativa plausível isso traz uma discussão fenomenal dentro do direito empresarial nós temos vários autores que discutem que acham absurdo outros concordam nós não temos uma explicação muito clara em relação a isso há uma exclusão do legislador em relação a isso uns dizem que por conta dessas profissões serem regulamentadas por órgãos específicos nós temos uma série de justificativas o legislador não se justifica na lei ele simplesmente traz essa exclusão e é importante que vocês saibam então ainda que você consiga reunir todos aqueles requisitos do 966 se esse indivíduo for exercente de profissão intelectual ele estará excluído todavia nós temos uma exceção a essa exclusão vamos voltar para o slide se ele estiver excluído por conta de todos esses elementos que nós vimos tem uma exceção salvo exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa e aqui nós precisamos entender o que é elemento de empresa vamos imaginar essa situação né vamos vamos prestar atenção nessas gravuras que eu coloquei aqui que elas vão essas gravuras vão nos auxiliar a entender o que é elemento de empresa imagine que nós temos essa situação em que o médico nessa primeira gravura o médico está no consultório atendendo um paciente quando ele está no consultório dele particular atendendo um paciente ele está totalmente voltado a sua intelectualidade ele está atendendo o paciente dentro da sua profissão intelectual de natureza científica ele está preocupado ali né com elementos da medicina em atender o paciente em diagnosticá-lo ele está totalmente voltado a sua profissão intelectual e aqui ele não é empresário ele está excluído ele enquadra no parágrafo único do 966 diferente se ele resolver abrir um hospital aqui ele vai trazer elementos atividades que excedem a sua profissão intelectual aqui ele vai ter que agregar elementos de empresa porque além da sua profissão intelectual de natureza científica ele vai agregar outros elementos como por exemplo ele vai ter que se preocupar com o serviço de hotelaria que é prestado pelo hospital o serviço de nutrição o marketing a administração e tudo isso vai agregar o que nós chamamos de elementos de empresa ele vai exceder a intelectualidade de natureza científica que é própria a sua profissão e aqui sim ele vai ser considerado empresário de acordo com a exceção do artigo 966 certo? Então via de regra empresário é aquele que reúne todas as características do 966 parágrafo único do 966 exclui o indivíduo que exerce profissão de natureza intelectual exceção do parágrafo único salvo pode ser empresário aquele excluído que trouxer elementos de empresa para a sua atividade então o médico que abriu o hospital o professor que abriu uma escola ele inevitavelmente vai trazer elementos de empresa vai agregar elementos de empresa para o exercício de sua atividade e aí sim ele poderá ser considerado empresário bem esse empresário ele pode exercer a sua atividade de maneira individual ou em sociedade ele tem essa opção não é todo mundo que gosta de constituir uma sociedade muita gente prefere exercer atividade empresarial de maneira individual e tem sim essa possibilidade no próximo slide nós vamos verificar que a sociedade empresária por exemplo que é uma possibilidade ela constitui uma pessoa jurídica e aqui nós temos uma particularidade o patrimônio dos sócios eles ficam separados distintos dos bens da atividade não podendo ser em princípio executados isso nós vamos tratar de maneira individualmente em cada uma das modalidades lá na última teleaula mas num primeiro momento para nós entendermos eu vou fazer uma representação aqui para vocês do seguinte modo aqui nós temos a sociedade né então nós temos os bens que compõem essa sociedade né bens bens que agregam valor né e aqui nós temos os bens do sócio A do sócio B cada um tem seus próprios bens pessoais carro casa fazenda chácara helicóptero cada um tem seus próprios bens e entre os bens da sociedade os bens pessoais que esses sócios possuem existe uma barreira um muro que separa esses bens esse muro ele tem uma função muito interessante muito conveniente para a sociedade porque vejam que se eventualmente a atividade empresarial sofreu uma execução cível trabalhista fiscal de qualquer natureza e caso ela venha a sofrer penhoras os bens que serão atacados né os bens que se buscará a satisfação desses créditos serão os bens da atividade empresarial e não os bens pessoais dos sócios porque existe essa barreira aqui que divide esses bens diferente do que acontece com o empresário individual o empresário individual ele é sozinho e aqui nesse caso a pessoa física o patrimônio da pessoa física confunde-se com os bens oriundos da atividade empresarial por isso que nesse caso nós afirmamos que a responsabilidade do empresário é direta e ilimitada nesse caso a representação dos bens da atividade com os bens pessoais do sócio do sócio não do empresário ela é representada dessa forma não há aquela barreira que divide ela é misturada assim por exemplo micro empreendedor individual ele sofre dessa confusão patrimonial não havendo assim essa barreira essa proteção divisória mas nós vamos fiquem tranquilos tá só é uma explicação preliminar para vocês compreenderem né uma consequência um efeito mas nós vamos verificar essa questão essa barreira que nós vimos ela não é intransponível não nós temos institutos jurídicos para mover essa barreira e nós vamos verificar isso com mais cuidado lá na terceira teleaula na última de direito empresarial mas não é a última da disciplina não porque tem mais três de direito do trabalho com a professora Janaína mas na nossa terceira teleaula de direito empresarial nós vamos tratar desse tema de maneira mais aprofundada então fiquem tranquilos também gostaria de destacar um outro elemento importante no próximo slide os impedimentos ao exercício de empresa primeiro todos nós podemos ser empresários nós vimos isso no artigo 170 é um direito constitucional mas nós podemos exercer o direito de empresa nos termos da lei para isso nós precisamos estar no pleno gozo da capacidade civil ou seja precisamos ter mais de 18 anos ou sermos emancipados é importante né que o indivíduo tenha essa capacidade civil para o exercício de empresa excepcionalmente em caráter excepcional o menor ele pode continuar não iniciar mas continuar a atividade caso né ele venha a herdar e precise assumir essa atividade né mas para isso ele tem que ser assistido ou representado por meio de um alvará judicial o mesmo pode ocorrer quando existe uma situação de incapacidade superveniente então vamos imaginar que o empresário sofra um acidente e fique incapaz ele não pode essa pessoa não pode iniciar uma atividade né incapaz impossibilitado sem as suas faculdades mentais né mas ele pode continuar é claro que essa regra que eu estou aqui mencionando para vocês é para o exercício de atividade individual não como sócio mas sim individual e aqui nesse sentido eu também destaco que existem alguns indivíduos que não podem exercer atividade empresária individual se for falido não reabilitado se for funcionário público se for militar devedor do INSS em relação a incapacidade superveniente eu já expliquei vocês retirem por favor tá está incorreto essa informação a incapacidade superveniente não pode iniciar então muito cuidado com essa observação não pode iniciar atividade mas pode continuar a atividade certo e agora eu gostaria de abrir um momento para perguntas nós já estamos caminhando para o fim da nossa teleaula nós já tratamos de vários temas caso você tenha perguntas por favor envia agora que eu volto dentro de alguns segundos para respondê-lo e aí Bem, nós não temos perguntas até então, então vamos prosseguir com as obrigações do empresário. Acompanhem comigo no slide, eu destaquei aqui algumas obrigações essenciais do empresário. A primeira é a necessidade de registro público de empresas mercantis antes do início da atividade. Então antes de iniciar a atividade empresarial, não é durante, não é depois, antes de iniciar a atividade empresarial, é necessário comparecer à junta comercial para realizar o registro da atividade empresarial. As sociedades que são simples, aquelas lá do parágrafo único do 966 que estão excluídas, também devem fazer registro. Aí não é na junta comercial não, né? Aí faz registro no cartório civil de pessoas jurídicas. Também é importante a realização da escrituração uniforme de livros mercantis, ou seja, é necessário a realização dos lançamentos contábeis e também a adoção de alguns livros obrigatórios, como o diário, livro de registro de duplicatas. Então é muito importante. Esse livro diário, ele está dispensado para o MEI, por exemplo. Também é importante que o empresário faça a boa guarda da escrituração e de outros documentos, né? Por que ele vai fazer a boa guarda da escrituração? Porque a escrituração contábil, quem faz é o profissional habilitado, não é o empresário. Mas o empresário é que vai ficar responsável pela guarda desses documentos, né? Em relação ao registro da empresa, gostaria de destacar que a grande finalidade é dar publicidade aos atos jurídicos que são realizados, que devem ser feitos lá na junta comercial também, né? Dentre esses atos de registro, nós temos três atos essenciais. O primeiro, a matrícula, o segundo, o arquivamento e o terceiro, a autenticação. Matrícula. A matrícula, ela é realizada por alguns profissionais que exercem atividades específicas. Esses profissionais, eles devem registrar atividade lá na junta comercial. Então, por exemplo, os leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, dentre outros, devem obrigatoriamente fazer a matrícula lá na junta comercial. Um outro ato muito importante que deve ser realizado, né? E com frequência, é o arquivamento. O arquivamento são anotações na junta comercial. E toda alteração na sociedade, na atividade empresarial, ela deve ser arquivada. Ela deve ser anotada na junta comercial, justamente com o intuito de dar publicidade. Então, vejam que anotações quanto alterações relativas a capital social, constituição, alteração, extinção de firmas, mercantis, individuais, sociedades cooperativas, atos relativos a consórcio, grupos de sociedade, enfim, tem vários exemplos aqui, né? Que devem ser arquivados, ou seja, devem ser anotados na junta comercial. Isso é obrigação do empresário. Além disso, existem instrumentos também que devem ser autenticados, ou seja, devem ser registrados. Esses instrumentos se referem à escrituração contábil. Então, essas são obrigações essenciais ao empresário. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Por que é benéfico? Por que é interessante que o empresário mantenha a sua atividade devidamente regulamentada? Quais são os benefícios para o empresário? Não é só, né? Muitas vezes nós temos aquele reflexo, né? Num primeiro momento nós pensamos, olha, é importante para que o empresário não venha a sofrer sanções, combinações legais. E de fato existem combinações legais. Porque uma vez que ele não cumpra corretamente as suas obrigações, ele também terá consequências em relação ao fisco. Essa questão ela não se reflete só no âmbito empresarial, ela também tem reflexos no âmbito cível, no âmbito tributário, no âmbito previdenciário. Então é importante que o empresário esteja atento sim às combinações legais. Mas aqui nós estamos falando não só do benefício dele não ser penalizado, mas também de alguns benefícios ali práticos no dia a dia. Por exemplo, caso esse empresário venha a sofrer uma ação judicial, aqueles livros que estão devidamente regulamentados, devidamente que ele vem cumprindo com todas as suas obrigações que nós destacamos, eles podem ser utilizados como meios de provas judiciais. Aquele indivíduo que está quitte com suas obrigações empresariais, ele pode participar de processos licitatórios, ele pode negociar créditos perante instituições financeiras. Então ele passa a ter alguns benefícios, inclusive de ordem tributária, fazendo seu enquadramento no Simples Nacional, então ele passa a usufruir de alguns benefícios que aquele empresário que não se encontra nessa situação, deixa de ter. Então é muito importante que ele cumpra com todas as suas obrigações. Nós falamos aqui de alguns direitos, de algumas limitações, mas também as obrigações, elas são essenciais e também precisam ser observadas. No próximo slide, eu gostaria também de fazer um destaque a diferença dessa empresa ou dessa sociedade que nós chamamos de irregular, informal ou de fato. Porque a empresa irregular é aquela situação que apesar de inscrito, o empresário, com o passar do tempo, tornou-se irregular. Ele deixou de fazer algum daqueles atos que são importantes. Deixou de realizar algum tipo de arquivamento, algum tipo de autenticação que era essencial. Normalmente são os arquivamentos que deixam a desejar nessa situação. Em relação ao informal, o informal, ele deixa de realizar o registro. Ele não fez o registro antes de iniciar a atividade empresarial. Nós temos aqui, na sociedade de fato, aquela situação em que todo contrato, toda situação, ela acaba ocorrendo de maneira verbal. Fiz destaque aqui, que tem a ver com a nossa reflexão, os efeitos, né? Quais são os efeitos daquele empresário que é irregular, aquele empresário que é informal ou que constitui uma sociedade ou uma atividade de fato? A impossibilidade de usufruir de direitos inerentes ao empresário. Ele fica excluído da lei empresarial. Ele não pode solicitar autofalência, recuperação de empresas, a falência de outra empresa. Ele fica excluído da lei empresarial sem a proteção do direito empresarial. Além disso, ele não pode utilizar os livros como meios de provas, né? Nós já mencionamos, né? E aqui fica acrescentado também essa impossibilidade da utilização também da norma de direito empresarial. E com isso nós encerramos, aqui estamos próximos de encerrar a nossa teleaula. Eu vou abrir um último momento para as perguntas. Caso você tenha dúvidas, por favor, envia a última chance para que você tire as suas dúvidas. Já verifiquei que nós temos aqui uma questão, mas vou abrir a possibilidade para que, caso alguém tenha alguma dúvida, envie mais uma questão para que eu possa esclarecer nesse último momento que nós temos. Volto dentro de alguns instantes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto